Olá, estamos começando um vídeo novo aqui no canal e eu adoro essas participações especiais. Por favor, Emily, se apresente. Acho melhor que você tenha apresentado o que? Eu te apresento. Ai, querida. Gente, estou muito feliz aqui de estar com a Camila. Já falei para ela o nosso primeiro encontro que é a minha musa. Eu já acompanhei a Camila aqui há muito tempo. Sabe o quê? A gente esteve juntas, né? Acho que foi a nossa primeira vez, tem umas três semanas, já há duas semanas e muita seguidora minha falou, ai, você está com a Emily, adora a Emily, adora o conteúdo da Emily e tudo. Ela fala sobre viagens, né? Ela acaba falando também sobre lifestyle, moda e tal, mas o forte dela é viagem. Tem um canal aqui no YouTube, fortíssimo, sigam, se inscrevam e também lá no Instagram. É no Instagram, Emily Schmidt, YouTube e Emily Schmidt e eu aguardo vocês. É só se inscrever e acompanhar. Gente, a gente viaja muito, esse ano tem mais viagens incríveis assim no canal. E no Instagram também eu estou sempre colocando dicas mais rápidas, algumas novidades, né, que estão aí no mundo da viagem. Eu vou adorar recebê-los lá também e estou muito feliz, Camis. Eu estou muito feliz porque, é, Emily, o que acontece, né? Aqui no meu canal eu falo um pouco de tudo. Eu falo, assim, eu falo tudo que aborda o meu lifestyle. Então eu falo muito sobre moda, beleza, eu mostro um dia a dia comigo, eu faço aqueles vlogs e tal e acaba saindo muito vlog até sobre as viagens, né? Que o pessoal adora acompanhar as viagens aqui. E a Emily tem umas dicas... Emily in Paris. Emily in Paris! Olha, os vídeos da Emily em Paris estão melhores do que a série. Gente, vamos acompanhar. A edição dela, vocês não sabem o que é a edição dessa menina. Ah, obrigada. Olha, eu vou te falar. Eu vou te falar. Ela e a Mari que editam os meus. Mari, te amo, te amo. Mari, eu nunca vou te largar. Elas editam muito bem e as dicas delas são muito preciosas. Então eu falei, Emily, vamos um dia gravar que você pode levar umas dicas tão bacanas pras pessoas a se organizarem, facilitar, na verdade, a vida delas. Porque viagem, as pessoas às vezes complicam muito. E às vezes não tem nenhum norte de onde começar. Eu tenho muitas amigas que falam, ah, vamos combinar uma viagem? Ah, eu vou pesquisar. Aí ela voltou pra mim. Mas, Simi, como que começa a pesquisar uma viagem? Como é que você faz o seu roteiro? Como é que você começa o seu roteiro? Gente, eu amo montar. Porque eu acho que já no planejamento a gente já começa a viajar, né? E mesmo que você tenha uma agência que é bem importante assim, que você tenha ajuda às vezes, é legal você mesmo pesquisar e saber exatamente, ah, isso daqui combina comigo, isso daqui é mais a minha cara. E aí até incrementa lá o que já veio padrão. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, depois escolher o destino. A gente tem que ver quando é alta e baixa temporada, porque isso vai influenciar muito no preço, né? No preço da viagem, no preço da hospedagem, no clima e também na sua mala, né? Então, tudo isso já começa por aí. Na Europa, a gente tem alta temporada. É o verão europeu, então vai de julho, junho, julho até setembro, porque os preços vão lá nas alturas e tem férias lá deles e as nossas também, né? Julho até setembro. Tipo, agosto lá, por exemplo, eu assim, vi isso quando eu morei lá. Eu não sabia que era assim, agosto, cidade tipo Roma, Madrid, Paris, gente, fecha, o comércio local fecha. Exatamente. Então, agora tá aquelas coisas mais turísticas, tipo a Champs-Elysées, as coisas, né? A galera vai fechar e tal. Agora, aquelas lojinhas charmosinhas, o cabeleireiro... Gente, fecha. Eu fui pra Itália em agosto. É o mês onde fecha tudo. Os italianos tiram férias em agosto. As praias, ok. É, praia tá todo mundo cheio. Mas cidade grande é um mito. Roma. É, então... Exatamente essas lojinhas que a gente quer conhecer, né? As mais locais, assim, tá tudo fechado. E tá fechado mesmo. A gente volta lá em setembro. E pronto, acabou. É essa a verdade. E também, né? Os preços dos hotéis, das hospedagens sobem demais. Os preços das passagens sobem demais. Verão europeu, você tem que saber exatamente o que vai colocar na sua mala, né? Todo mundo... Muita gente tem essa dúvida, né? O que que eu levo, o que que eu uso na Europa, no verão? Você vai usar a mesma coisa que você usa no verão aqui no Brasil. Roupas leves, rasteirinha, sudalinha. Rasteirinha, pra andar na rua. Pra andar na rua. Leva sempre um tênis confortável. Que eu acho muito importante levar um tênis confortável. Porque, às vezes, você tá com a rasteirinha e ela não tem amortecimento, sabe, gente? E aí, acaba que você anda tanto, dia todo, dia todo, que no outro dia você não quer mais nada. Pra ir, tipo, trabalhar na casa do amigo e voltar, ok. Agora que você anda de interesse, você fala, gente, atira, assou meu dedo. Exato, assou meu dedo. Meu calcanhar já não consegue mais pisar no chão. Enfim, eu acho muito importante isso. Mas, eu já atropelei aqui, Camila. Vou voltar lá pro nosso roteiro aqui. Alto e baixa temporada, a gente vai ver os preços, né, que sobem bastante. Então, assim, tem medo de inverno na Europa, por exemplo, né? Não tenha medo, porque, ah, eu vou passar frio, né? Então, já vem outra questão da mala aí, que você tem que ir com roupa apropriada. Então, se você vai pra Europa, né, ou pra um lugar gelado, frio, tenha roupa térmica. É muito importante. A primeira vez que eu fui pra Paris, em dezembro, eu não tinha roupa térmica e não sabia que precisava. A gente tava bonita em Paris e continuava. É, exato. Ah, eu vou, né, casacão e tal, tô linda, maravilhosa. Gente, é gelado demais, tu não consegue aproveitar. E aí, brasileiro que não tá acostumado a viajar e ter, né, esses detalhezinhos, né? E aqui a gente também não tem, né? Roupa térmica, onde que eu acho? Tem uma loja que eu sempre compro, que eu já comprei, que é a Decathlon. Eu falo agora Decathlon, eu já comprei lá. É, então. Eu tenho que ter loja aqui. Eu também. E assim, sempre levo, nunca passo perrengue e até posso colocar uma roupa menos pesada em cima que a roupa térmica resolve. Então, não dispense a roupa térmica. Até o Luiz, né, o meu marido. Ciroula. Ciroula, gente. Exatamente. Ai, a gente, eu até já falei no meu canal, ah, porque o Luiz é da Ciroula. A galera se matou de rir, né? Porque aí ele, assim, não riem, gente. Não riam porque... É. Uma calça jeans, porque o homem geralmente tá com calça jeans e aí bate o vento gelado na calça e aquilo lá não esquenta mais de jeito nenhum. Calça jeans ninguém merece. Não, ninguém merece. No fio ninguém merece. Então, não, é. A mulherada é meia térmica, aquelas quarenta fio eu uso bastante também. Às vezes com uma calça térmica, uma meia, você usa até uma saia de couro, uma saia mais quentinha, de lã. Não tem problema usar saia, tá? Você pode ficar no inverno também, pode ficar estilosa desde que você tenha lá a sua roupa térmica. Então, assim, vendo a mala, vendo os preços e o clima, como que eu organizo o que eu quero fazer nos destinos, né? Claro que eu vou pesquisar, eu vou assistir o canal da Eminem, da Camila, que também viaja. Pesquisar! Os destinos, vai pesquisar, vai ler blog, vai assistir documentário, por exemplo, pro Egito ou pra Itália mesmo, né? A gente vê tantos documentários muito legais e a sua viagem muda completamente quando você sabe, quando você tem conhecimento sobre o destino que você tá indo visitar. Porque às vezes você chega num lugar e vê prédio, vê uma construção antiga e vê um monumento e não sabe a história. Então, eu acho que saber um pouquinho, pelo menos um pouquinho, não precisa se aprofundar, ser professor de história. Mas tem que dar uma estudada. Tem que dar uma estudada. Pra você entender um pouco mais. Exato! Você vai valorizar muito mais a sua viagem, muito mais. Eu sempre procuro, né, saber, conhecer um pouquinho mais, pra passar essas informações pra vocês também. E aí, depois disso, eu vou organizar, ah, isso daqui eu gostaria de fazer, esse museu eu gostaria de visitar. Eu vou colocar tudo numa listinha ali. E aí, a partir desse momento que eu já tenho tudo que eu quero fazer, eu vou organizar o meu dia. Eu sempre organizo por períodos. Manhã, tarde e noite. E aí, nesses períodos, eu vejo as localizações. No dia, eu preciso procurar... Não, olha... Eu não vou colocar, por exemplo, em Dubai. Eu vou colocar Dubai Creek e The Palm, junto, no mesmo dia. Porque um é de um lado, o outro é do outro. Ou, se não, em Paris, eu vou colocar a Torre Eiffel e o Louvre no mesmo dia. Não, é muita coisa pra fazer, né? Por mais que Paris seja um tisquinho assim, a gente consegue fazer tudo a pé. Tem fila... Exatamente! E outra, né? São duas coisas que você quer ficar, assim, admirando. E o Louvre, uma semana, é pouco ainda pra conhecer, né? Então, tem esses detalhes, você separa por região, por localização. Porque, né, tudo que for mais pertinho, coloca no mesmo dia. Porque, assim, às vezes, na viagem, a gente também quer comer uma besteirinha ali, não dá tempo de comer em algum lugar, ou tá com um budget mais restrito, não quer gastar muito. Mas, às vezes, você quer ir num restaurante mais legal e tudo mais. Então, assim, pesquise antes na região que você tá. Por exemplo, ah, eu tô visitando o Coliseu em Paris... Tô misturando tudo aqui. Tô visitando o Coliseu ali em Roma. Vou pesquisar um restaurante que seja próximo. Porque tem muito restaurante pega-turista. Que tu paga muito caro. Roma, aliás, é uma das cidades mais pega-turistas do mundo! Exatamente! E não é só, né, o caso de Roma. Tem muitas cidades mais turísticas, assim... Não, e paga caro! E paga caro! E paga caro! Paga um barato mais... Puta, comemos mal, hein? Comemos mal e paga caro! Isso que eu chamo de pega-turista. Aí, por isso que eu digo, pesquise o restaurante, porque, às vezes, você encontra um restaurante local que tem uma avaliação maravilhosa aqui... Que nem sem turista! É, os moradores que vão ali, frequentam, são só os vizinhos, que é maravilhoso, delicioso, um preço excelente, e você não sabia que era aquele restaurante do lado e você foi no pega-turista. Então, por isso que eu digo, sabe? Pesquise antes e, assim, pergunte, pergunte no hotel, pergunte ali na região mesmo, porque os moradores, eles nunca vão te dar uma dica furada, sabe? Mas, com certeza, você não fica meio suspeitando, assim? Eu sempre acho que o concerto do hotel... Ah, é, pois é! Ele tá ganhando! Ele tá ganhando! Exato! Olha, muito raro eu ir atrás da dica de concerto! Tudo! É verdade! O que mais te surpreendeu, Emily, assim, tipo, uma viagem... Pode ser aquela que você falou, olha, gastei porque é caro, mas valeu muito a pena, gente! E aquela que foi mais, né, que pode ser cara, como pode ser econômica e que o lugar é top, assim. Meu Deus! Olha, tem três destinos, eu vou falar de três, que assim, o primeiro que me surpreendeu foi realmente a Alemanha, que foi uma... não só pelo preço, né, pelo budget, porque você pode ir... qualquer destino, eu acredito, você pode ter um budget menor ou maior, você vai aproveitar muito bem esse destino. A Alemanha é um lugar que foi, assim, uma surpresa porque eu ia esperar um pouco muito frio e eles são extremamente valorosos. Eles são super simpáticos! Eles são muito, muito simpáticos, educados. A Alemanha me surpreendeu, assim, Berlim é uma cidade que eu achava que ia ser... sabe aquela questão do holocausto? Eu amei, Berlim! Sabe? Nossa, é uma cidade globalizada, uma Nova York da Alemanha, assim, sabe? Tem história, tem história, mas tem as coisas modernas, atuais. E eles, assim, ó, eles trazem muita coisa, eles são a cabeça muito aberta. A Alemanha, eu achei, assim, que o alemão, ele é... Eu acho que ele é muito inteligente, né? Por ele ter passado por tanta coisa ruim, eu acho que valoriza, ele valoriza a vida, ele valoriza as pessoas, ele valoriza a cultura deles. Quanto mais você viaja, mais você vê que você aprende e respeita a cultura do próximo, né? A Alemanha, então, é um lugar, assim, que me surpreendeu pela cultura, pelo povo. A comida é aquela comida, tá? Escuti! Eu adoro salsichão. Nossa, eu amo salsichão! E aquela cerveja desse tamanho que tu acha assim, meu, vai demorar um século pra tomar. Gente, tu toma uma cervejeira? Nossa, rapidinho! Não! Não! Eu tomo cerveja? Não toma! Não! Então, mas eu não sou cervejeira, só que a Alemanha tem que experimentar. Tem uma que é metade com soda de limão e metade com cerveja, e ela é mais docinha. Mas é que no Brasil faz, chama Sandy, não é isso? É, que na Brasil a minha irmã faz, chama Sandy, Sandy, sei lá. Olha quem chegou! Oi! A nossa bailarina! Oi, gente! Eu cheguei a roupa! Oi, gente! O Lívia chegou em casa, você viu que assim, os meus vídeos são bem caseiros, né? Eles são um pouco mais profissionais que eu mesmo. Adoro isso, gente! Tô me sentindo em casa já. É bem lapistada. Mas conta é da cerveja que você chega. Tomamos lá, né, de um litro, tem aqui, é mais docinha também. Eu comecei por aquela, mas eu vi que era fácil de beber, daí já fui pra grande. Que é a Xande, que eu te falei. Então... É... Mas é uma delícia, assim. E... E aí, o segundo destino que também super me surpreendeu, que eu acho que é uma cultura... É... É... Explode a sua mente, assim, foi Egito. Que é um lugar que é... E não é um lugar caro, Egito. É barato, você pode ir com... Aliás, até hotéis cinco estrelas, Four Seasons, por exemplo, vai encontrar muito barato lá. Então dá uma pesquisada que vale a pena, tá? Mas tem que ter um guia, Four Seasons. Ah, não. Tem que ter um guia. Isso é muito importante, tá, gente? Ter um guia. No Egito... Primeiro... É... Lá, a cultura é completamente diferente. Ah... Você vai sentir que as mulheres são tratadas de uma forma diferente. Porque a mulher lá é submiss, é cultural deles. Então, assim... É... Você precisa ter um guia. Mesmo que você vai com o seu marido, com os seus filhos... Precisa de um guia pra ele te orientar, pra ele te levar pros lugares. Inclusive, existe uma lei que americanos, quando vão pro Egito, eles precisam não só de um guia. Mas também de um segurança armado, acompanhando... Nossa! Esses turistas americanos. Então, a gente sempre vai ver muito isso. Mas com guia, você tá maravilhosamente bem. Vai tá bem orientado. Tem os meus vídeos do Egito, que se vocês quiserem assistir, assistam. Tá, assim... Tudo explicado, sabe? Eu gosto muito de dar vários detalhes, assim, que a gente acaba não encontrando em outros lugares, né? Em outros... Em outros guias. É... Então, no meu canal, vocês vão ver que tem bastante informação super relevante. E outro destino, assim, que... Esse é... Aquela viagem dos sonhos mesmo, tá, gente? Que vai... É uma vida, assim, pra guardar dinheiro pra ir, entendeu? É, Valdivas. A gente acabou de voltar de lá. É... É assim... Sim, é uma viagem cara, Camila. Mas... É um paraíso. Se existe paraíso na Terra, pra mim, aquilo lá é o paraíso. Eu simplesmente fiquei apaixonada, assim. E uma dica que... É... Depois de... De... Eu sempre procuro... É... Ficar em mais de um hotel. E nas Maldivas não ficou... Foi diferente justamente pra trazer outras experiências pra vocês. Como eu sabia que não ia voltar tão cedo pras Maldivas, eu falava... Ó... Vamos aproveitar pra ficar em dois hotéis aqui, dois resorts. É... Então, eu consigo trazer pra vocês... É... Um hotel que... Um resort que ele é mais upscale. E o outro que ele é mais... Hum... Tem uma pegada mais tranquila, assim. Que... Em relação aos preços também. Então, já dá pra ver mais ou menos as experiências que você pode ter. É... Porque as Maldivas, a sua viagem pra lá vai depender muito do resort que você escolher. Por isso que o mar também... É... O mar muda muito. Muda completamente. Isso vai... Logo, logo vai pro canal também esse vídeo do outro resort. O primeiro resort já tá lá, maravilhoso. Muito peixe, muito mar. Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu! É assim, gente. Assistam o vídeo dela. Assim, você, em Godão, é um vídeo gostoso de assistir. É gostoso. Eu levo vocês pra viajarem junto com a gente, sabe? Porque... Eu acho que uma das coisas que eu mais... Eu sou jornalista e eu sempre trabalhei com informação, assim. E uma das coisas que eu sempre quis na minha vida foi passar a informação pra fazer as pessoas... É... A vida das pessoas mais leve, sabe? É... É, eu acho que nós... Porque... Nós entramos nesse momento na vida da pessoa, né? É... Às vezes falam... Ai, mas você é fudido. Gente, não é fudido. Não. A gente quer trazer a leveza pra vocês. Entre uma tarefa, meu, chatinho, moda... Ai, vai dar uma respirada. Deixa eu ver fudido da Eve. Porque, assim, ó... Eu quero... Fudido da Emily, sabe? Deixa eu... Eu acho que a gente tem tanta notícia ruim todo dia, tanta coisa... Então, assim... É... Muita gente fala, por exemplo, tem um destino que eu vou e eu não mostro os perrengues desse destino. Eu procuro não mostrar o lado ruim e procuro nem viver esse lado ruim porque eu quero... Eu quero que a minha viagem, a viagem dos meus... Da minha audiência seja perfeita, seja tranquila, seja leve. Gente, ó... A Emily, ela é muito modéstia. Ela não vai falar, mas eu vou falar. Ela fez uns guias. Fala os países que você fez o guia já. A gente acabou de lançar o de Dubai. Tem da Alemanha, da Itália e de Paris. Paris com Mont Saint Michel, que fica quatro horas de Paris. É aquele cenário, assim, cinematográfico que eu queria muito conhecer. Tem a Disney de Paris que a gente também foi e coloca nesse guia. Então, assim, é um planejamento perfeito que a gente coloca porque é justamente o planejamento da nossa viagem que a gente foi e já teve a experiência e tudo que a gente teve de melhor na viagem tá nesses guias, né? O nível de acabamento, assim, o nível de informação desde visto, o stopover, vale a pena fazer, não vale a pena fazer, a comida, as pegadinhas, tudo! O que é Evelyn? O que é Evelyn? Tudo que vocês podem imaginar pra sua viagem ser perfeita, pra você não ter perrengue nenhum, pra simplesmente comprar as passagens e destinos em vista no guia da Evelyn. Exatamente. Evelyn e Hegly precisam marcar. E a segunda vez que eu chamo a Evelyn de Evelyn? Fala Emily Paris. É, Emily Paris. Gente do céu, a Evelyn. Nossa, eu tô com a Evelyn na minha cabeça. Agora eu preciso conhecer a Evelyn. Você conhece a Evelyn e Hegly? Ai, gente, ó. Uma youtuber, ela é enorme e tal. Ah, eu conheço, mas não conheço. É, não. Ela é fantástica. Ela é ótima, uma pessoa tem um coração enorme. Mas, ó, gente, quem for viajar, no seu perfil do Instagram vende esses guias? Isso. Tem no guia, na bio do meu Instagram, tem lá. É só clicar no link e você vai ver lá os guias da Emily e pode adquirir todos, que todos são fantásticos. Fantástico. Eles são incríveis, assim, é um planejamento perfeito mesmo pra vocês. Eles são muito fáceis de ler, são bem objetivos, as informações. Inclusive, até pra você comprar ingresso. Ah, onde que eu compro ingresso? Pro Coliseu, pra todos os museus e monumentos e pontos turísticos. É só, tá tudo ali facilitadíssimo pra vocês. É perfeito, assim, sabe? Eu queria esses guias pra mim, Camila. Eu tava olhando com ela, eu fiquei encantada. Eu falei, não, a gente tem que falar no vídeo sobre isso, porque, gente, é uma utilidade, assim, é... Nossa, é maravilhoso aqui. Tudo digital já, no celular, né? Tipo, leva na palma da mão, né? Os mapinhas, sabe? Eu sempre usei, até eu tenho guardado aqui vários daqueles guias. Lembra aqueles guias que tinha nos países? Sim, sim. Eu sempre fui aquela rápida, sempre era aquela chata da trunca. Calma, gente, pera. Calma, vira, página 57. Essa era eu. Eu sempre, nossa, amei planejar, pesquisar. É isso que você falou. É, né? E agora a Emily tá aí, né? Tá vendo? E eu vou te mandar, vou mandar todos os meus guias pra Camila, pra ela filmar pra vocês e pra ela deixar aqui... Me manda. Na estante virtual dela. Me manda. E quem tiver dúvida também, gente, a Emily é uma pessoa muito boa pra você mandar um inbox, perguntar alguma coisa, vai no canal dela, pergunta. Ela é super acessível, é uma graça de pessoa. Perguntem que ela vai tirar dúvida de fora do Brasil, aqui no Brasil. Ela viaja por todo o mundo. Verdade. E eu tô aqui pra ajudar vocês, sabe? É isso que eu quero trazer aqui no canal, no meu Instagram. É, sabe, auxiliar pra viagem de vocês ser muito melhor, muito mais leve e muito mais proveitosa. Exatamente. Ai, eu queria agradecer, gente. Nossa, ficaria nesse bate-papo aqui hoje. Mas a gente até passou a hora de vídeo aqui, mas é que o bate-papo é bom e o assunto é delicioso. É verdade. Quem não ama falar sobre viagem, né? Ai, eu tô aqui com a Camila, gente. Tô muito feliz. Obrigada por vir aqui em casa gravar comigo. Nossa, que convite maravilhoso. Amei. Muito obrigada. De nada. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Espero vocês no canal e também no Instagram, tá? E me e me. Tchau, tchau. 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 Tchau.